E pode o CNN é com Yara Oliveira, que vai contar pra gente tudo o que aconteceu ontem à noite e nesta madrugada, que foi muito boa pra delegação brasileira, não é Yara? Bom dia! É isso aí, Colombo, Elisa, bom dia pra vocês, bom dia pra quem começa aí o dia assistindo, acompanhando o novo dia e quer saber, claro, o que rolou na madrugada e começou da melhor maneira possível, viu? Com o nosso segundo ouro em Tóquio, ainda bem, né gente? Martini Grael e Keena Kunze entraram no seleto grupo de bicampeões olímpicos brasileiros, apenas 13 atletas, inclusive, tinham alcançado esse feito. A dupla foi muito bem na regata decisiva da classe 49FX e elas fizeram então uma boa largada, administraram a vantagem pras concorrentes e terminaram em terceiro lugar. E foi o suficiente pra garantir a primeira posição na classificação geral e a medalha de quê? De ouro. A prata ficou com a dupla alemã e o bronze com a holandesa e o segredo pra vitória brasileira na competição foi a consistência, viu? Nas duas regatas disputadas, Martini e Keena conseguiram duas vitórias e estiveram sempre entre as primeiras colocadas, foram bem, né? Esse foi o oitavo ouro da vela brasileira, a modalidade mais vencedora da nossa história olímpica. Aí tem tradição, né gente? Emocionando, emocionando os brasileiros e reforçando sempre ali a valorização do esporte, né? Porque tem muito velejador que deixa de competir, porque muitas vezes não tem patrocínio, não tem apoio, tem de correr atrás e as meninas vêm aí pra sempre reforçar a importância de se manter ali muito forte e na dedicação com a modalidade. Olha, orgulho demais! E até mais!